Prepara pra chorar nesse negócio aqui. Peguei essa placa que é uma cópia de uma EMT 140. Então quando você vai lá no seu reverber e coloca a opção plate, é isso aqui. É uma placa. Quando você coloca a opção church, é uma igreja. E por aí vai. Tanque de óleo. Tem no meu reverber ali. Eu adoraria comprar os lugares aqui em volta e construir uma igreja. Uma não, duas. Uma maior que a outra. Eu adoraria construir várias salas só pra usar de reverber e meter azulejo. Calma, eu chego lá. Bom, até lá então eu tenho essa placa aqui. É grande pra caralho, olha a altura dela. Ela tá em pé, né? E ela tá ligada com dois captadores. Escuta aí, ó. Legal, né? Então eu peguei um metal. Uma pecinha de metal, um taruguinho de metal. Do diâmetro desse parafuso aqui. Porque eu precisei usar essa arruela pra fazer um carretelzinho. E a arruela eu usei de molde, pra fazer de fenolito. Aí eu peguei então um metal. Não acho que é um metalzinho. Um eixo de metalzinho. Fiz duas arruelinhas, fiz um carretelzinho. Coloquei ele na furadeira e enchi ele de fio AWG40. Que é um fininho assim que você arrebenta com a mão. Enchi. E aí então eu fiz o quê? Um captador, né? Nossa, como você é um gênio. É, um gênio. Ó, tá aqui o captador. Então essa parte aqui que eu enrolei com o cobre e liguei os dois fiozinhos fininhos aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. É o captador, cara. E aí tem um monte de imã aqui. Foi só pra chegar ele mais perto possível da placa. E é super ultra sensível. Super ultra fucking sensível. Essa caralha desse negócio. E então pra vibrar essa placa eu preciso de um amplificador. Coloquei um amplificador ali. De transistor mesmo. 100 watts. E um driver. Esse driver, quem comprou foi o meu amigo Anderson Guerra lá do Quente Analog. E aí eu coloquei um parafuso nesse driver e prendi esse driver direto aqui na placa. Tá bem preso, bem apertado pra transmitir o máximo de vibração do driver do driver aqui pra placa. Beleza? Eu poderia fazer vários testes só sobre essa transmissão de vibração. Quanto mais duro, mais agudo vai ser pra placa. Pra você jogar o sinal pra placa precisa cortar grave e meter agudo pra dar o som. Isso aqui eu não sabia. Só que existe um documento que mostrava essa curva. É semelhante ao vinil. Pro som ficar extremamente agudo na placa pra ele vir mais equilibrado ali na mix. Então, eu usei um equalizador ali pra poder enviar o sinal lá da mix no auxiliar 3 e 4. Não, no auxiliar 4 porque a entrada é mono e a volta é estéreo. E aí eu joguei na guitarra, no violão e na bateria da gravação dos caras. Então, vamos lá. Resumindo. Sai do auxiliar 4, vem pro amplificador ali de potência, vai no driver e a música começa a tocar na placa e a placa vai... Aí a gente tem uma discrepância aqui de nível de sinal muito alta, cara. Porque aqui a gente tá falando de 20 watts, 8 ohms. Então, tem várias dezenas de volts aqui, talvez. Tô falando de dezenas de volts aqui. Duas casas em volts. E aqui você tem milivolts. Então, se esse fio chegar perto do captador, a corrente, lembra daquele negócio? Corrente, campo magnético aqui, já é o suficiente pro som vazar pro captador do negócio. Então, tem que ficar bem afastado dessa parada aí. Bom, vamos lá então. Vamos ouvir essa porra aqui. Foi gravado numa Scully. Esses dois canais que eu tava arrumando. Um dele tá até lá em cima. A gente gravou em cinco canais, né? Tem seis aí. Não sobrou um até. Essa do Renato Rockefeller é uma... Um pedaço de uma música que a gente gravou. Então, vamos curtir o som. Ó. O reverber tá no canal um e sete, cara. Sim, foi uma bagunça. Eu decidi fazer esse reverber logo e o que tava disponível era esses dois canais. Então, ele foi pro um e sete. Vou ouvir som reverber. Cara, é um reverber sim. Extremamente musical. Extremamente musical. Extremamente musical, né? Foi incrível mesmo. Pra equalizar ele, eu usei esse equalizadorzinho aqui da Soundcraft que tá aqui. Então, tem um agudo, tá no talo. Tem no talo também 1,2K ali. Pra trazer mesmo ali, médio-agudo. E o grave tá no mínimo. Ele tem três bandas só, né? Esse equalizador aqui. E joguei aí, vamos ver. Esse aqui tá... E tá ligado. Vou desligar o EQ pra você ouvir o som do sistema flat. Boa, boa, boa. Então, vou desligar a mix aqui do master. Vamos ouvir lá na frente. Voltar um pouquinho, né? Porque senão... Agora corre, 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 corre. Agora você vai ouvir o driver agitando a placa, ó. E já dá pra dar uma sacada do som do reverb aqui mesmo. Bom, já sei o que você vai perguntar. Pera aí, deixa eu parar a música ali. Você vai perguntar assim, e se eu gravar a placa, por exemplo, enquanto estiver tocando a bateria? Bom, vamos ouvir então como é que fica o som da batera com a placa ali. Vou pegar uma baqueta. A placa tá ali, tá gravando. Então, eu já posso responder pra eu ser isso. Só que a diferença, não sei se você já entendeu já, não vai ter esse filtro porque o som tá indo mecanicamente pra placa. Sacou? Não tá passando por elétrico. Então, não dá pra gente equalizar. Então, vamos ver aqui, ó. Eu acho que captou, né? A bateria tá do lado da placa, né? Então, deve ter agitado ela bastante. Agora, vamos ver uma bateria que tá mais longe da placa. Aqui, ó. Bom, eu só vou ouvir o resultado quando eu for editar o vídeo, né? Então, é isso, sacou? Legal pra caralho. Ficou aqui um tempão aqui pra eu poder ligar e aí os caras estavam gravando uma bluseira. Tinha essa música no meio, claro. E eu falei, velho, vamos experimentar. Só fazer, só experimenta aqui. Usar uma Scully na velocidade mais baixa de todas pra gente sentir mesmo ali a fita moer no som. E a sereia do bolo foi essa placa aí que fez parte ali da gravação, né? Na mesa, tá flat aqui. Praticamente flat. É, tá flat, cara. Não tem nada simbólico ali de EQ, não. Então, você ouviu realmente o som ali captado. Massa demais, né? Valeu!